Laroxo, Sarava Maria Padilha Do Cabaré Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha, rainha Do Cabaré Foi uma gritaria Foi um grande bafafá Ela disse eu sou rainha E aqui eu vou ficar Já fiz o meu trabalho Já cumpri minha missão Agora vou no Cabaré E daqui não saio não Mas eu disse que foi Foi uma grande confusão Encontrar a pombogira Incorporada no salão Foi uma grande confusão Encontrar a pombogira Incorporada no salão Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha Rainha do Cabaré Que moça é essa? Quem ela é? Ela é Maria Padilha Rainha do Cabaré Foi uma gritaria Foi um grande bafafá Ela disse eu sou rainha E aqui eu vou ficar Já fiz o meu trabalho Já cumpri minha missão Agora estou no Cabaré E daqui não saio não Mas eu disse que foi Foi uma grande confusão Encontrar a pombogira Incorporada no salão Foi uma grande confusão Encontrar a pombogira Incorporada no salão E aí Foi uma grande confusão E aí Eu vou ficar